Deixa eu dar um recadinho rápido aqui, ó, a Páscoa tá chegando, carnaval já acabou, né? Agora a gente começa a olhar pra Páscoa. Quem não gosta de chocolate, fale pra mim. Rô, você gosta de chocolate, Rô? Hã? Amo chocolate. Gosta, Maria? Só um pouquinho, né? Ai, que delícia! Só um pouquinho, só, gente. Gente, pra mim, chocolate tem que ser a Cacau Show. Cacau Show, ali no Delta Supermercados, ali no Caxambu, você vai encontrar essa loja linda. Dá uma olhadinha, ó. Repleta de... Só coisa gostosa. Alô, pessoal do Cacau Show, um forte abraço, viu? Pra mim, chocolate é Cacau Show. E eu vou trazer uma promoção pra você incrível. Olha que delícia, gente. Ó, que eu recebi deles ali, ó. Dá uma olhada. Ó! Você quer? Eu vou abrir, eu vou abrir. Eu vou abrir. Olha que delícia, gente. Cacau Show no programa Piracicaba agora. Olha que delícia. Isso aqui é uma promoção, um produto em promoção na Cacau Show do Delta Supermercados, que é o seguinte, eu vou pedir pro Lucas aproximar. Olha que legal, tô com a revista aqui da Cacau Show. Maravilhosa, ó. Que bacana, né? Isso aqui são os ovos de Páscoa da Cacau Show. Um mais delicioso que o outro, gente. Meu Deus. E aqui embaixo, pode aproximar, é um pacotinho que eu tenho aqui, tá vendo? Ele custa apenas R$15,90 e são os sabores dos ovos de Páscoa. Então, pra você escolher o seu ovo de Páscoa, você pode passar lá e comprar esse kit aqui, ó. Olha que delícia. Legal, né? Você compra esse kit, apenas R$15,90. Você tem dentro, ó, olha que legal, é um mini ovo pra você experimentar, né? É? É? Cada um é o sabor. Cada um é o sabor correspondente ao ovo produzido, aos ovos produzidos pela Cacau Show. Você comprou, experimentou, gostou? Você vai levar o cupom que tá aqui, ó. Você vai levar a sua notinha, o cupom, e você vai ter desconto na compra do seu ovo de Páscoa. Pronto, fechou, hein? Ótimo. Hein, Ana? Quer um desse aqui? Hein, Maria? Quer um desse aqui? Vai, Rô! Com certeza. Ah, eu vou abrir agora, Rô. Eu vou abrir agora. Eu vou fazer isso. Não, você pode ficar aí. É aqui pra nossa convidada. Vamos ver esse sacrifício, né? Vamos experimentar, gente? Ai, que delícia. Olha aqui o ovo que a gente vai ter. Ai, que delícia. Não, não, é só aqui. Lá vem a Cacau. Você vê quando a pessoa não tem interesse, né? Pode, pode. É puro amor. Oi, Diana. É puro amor que ela tem. Não é interesse. Tava divina. Tava contado. Hoje eu não pedi abraço pra ela. Vem dar um abraço, Rô. Quando eu peço, ela vem assim. Vamos espontanear, não? Eu peço abraço. Vem dar um abraço. Ela vem assim, batendo o pé. Agora, ó. Agora, ó. Olha o perfume, gente. Olha o perfume. Olha que beleza. Ó, que beleza. Vem, Luquinha. Ó. Cacau show legal que é o supermercado. Rô, por favor, primeiro a Rô, né? Posso escolher? Pode escolher. Ai, eu não sou boba nem nada, gente. Olha que delícia, Maria. Ó aqui, deixa eu ver. Eu vou com esse aqui, ó. Ó que beleza. Gente, cacau show. Vocês vão ficar com água na boca agora, né? Olha só que legal. Vem cá, vem cá, Aninha. Pode pegar, pode pegar. Gostou? Quem não gosta da cacau show, né, gente? Vai, Aninha. Vem, Luquinha. Vai. Maracujá o meu. Gente, peraí. O meu é recheio de maracujá. Nossa. Lucas. Meu Deus. Eu tenho vários recheios. Vários, Rô. Ai, que delícia, gente. Olha o recheio, gente. Ó. Que delícia. Olha o recheio. Muito bom. Ó, pra você que tá assistindo o programa, Bruno. Muito bom. Pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora. Isso aqui vai pra vocês, ó. Gostou? Ai, que delícia. Apenas 15 reais são os ovos. Você pega nem cacau show do Delta. Delta Super Mercado do Caxambu. Gente, desculpa, mas... Muito bom. Eu peguei o de recheio de maracujá. Nossa, gente. Delicioso. O meu é uma combinação. Bom. Tem vários. De recheios. Muito bom. Muito bom. Abre a tela, Bruno. Ó, cacau show ali no Delta Super Mercados do Caxambu. Tá bom? Facinho, tá? Cacau show. Obrigado, pessoal, do Cacau show. O que que vai ter semana que vem? Semana que vem começa. Começa semana que vem já. Ah, então eu vou falar semana que vem só. Eu vou continuar falando Cacau show. Semana que vem tem surpresa aqui, tá bom? Cacau show. Uma delícia. Tchau. 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 Obrigado.